E o ano novo, terceiro milênio, aqui na Davox, já começa com novidades, já começa com boas notícias pra você que tá querendo comprar um carro. Então não perca a oportunidade, porque eles estão liquidando o estoque. Tem, na verdade, mais de 100 veículos, 2000, 2001, pra que você venha e você compre com o preço abaixo da tabela do carro. Então não pode perder. Neste final de semana, eles precisam vender esses carros, porque já estão entrando os outros, né, 2001, 2001. E você vai comprar um carro agora, com o preço baixo, que na verdade o modelo é o mesmo, né? É isso aí. Só muda o 2001, só isso. Sem dúvida. Bom, eu estou muito bem acompanhada hoje com o Negrão e o João e nós vamos passar estes benditos preços pra você. Vamos começar com a Paraty? É isso aí, Jana. Essa é uma Paraty 1.8, com direção hidráulica, ela é 2000, 2001 e ela também tem o limpador e o desembassador do vidro traseiro. Este carro não pintura lisa. Preço de tabela? R$ 27,700. Atenção, hein? Preço da avó, R$ 24,200. É pra não perder. Puxa vida, que pressão. E o Golf? O Golf só nessa cor, esse é 1.6? 1.6, também modelo 2001, verde collection. Ele tem o conjunto elétrico, o ar-condicionado e a direção hidráulica. Qual o preço da tabela? R$ 32,400. Qual é o preço da avó? R$ 28,800. É pra arrasar. Volta pra mim, volta pra mim. Você tá gostando? Não tá bom demais isso? Você vem, você já leva? Já fecha negócio? Negrão, agora é com você. Vai. Polo Classic, ar-condicionado, direção hidráulica, jaca pintura priorizada e o frete. Preço de tabela? R$ 29,200. Preço da Vox? R$ 25,900. Ótimo! Mais uma pra encerrar com chave de ouro. O que que temos aqui? Nós temos uma van. Pra quem gosta de uma boa oportunidade, tá aí. Preço de tabela? R$ 22,500. Preço da Vox? R$ 19,300. Agora me diga, você vai perder essa oportunidade? Claro que não! Ano novo, vida nova, terceiro milênio, século XXI e boas notícias pra você, direitinho da da Vox, com preço abaixo da tabela. No sábado e no domingo, das nove da manhã até as seis da tarde, durante a semana te esperam também na Avenida Interlagos, número 1200. Qual o telefone? R$ 55419.000. De novo? É isso aí, R$ 55419.000. Da Vox.